Salve rapaziada do canal VHD, beleza? Eu sou o Vitor Hugo e esse é mais um episódio do nosso canal. Rapaziada, é o seguinte, hoje estamos aqui na Helimart e hoje a gente vai falar tudo sobre os tipos de rotores que a gente tem dos helicópteros, tá? Mas antes de eu começar toda essa aula aqui pra vocês, corre aqui embaixo, aqui no cantinho tem um like, clica aí no botãozinho do like, você ajuda muito a gente e logo aqui do lado tem o botãozinho do se inscrever, então se inscreve aqui também pra você não perder outros vídeos como esse que eu venho contar e dar aulas aqui de graça pra vocês, tá? E aproveita também e ativa o sininho aí pra você não perder as outras coisas que eu vou colocando aqui pra vocês. Vou tentar fazer uma série de vídeos mais, como que eu posso dizer, de mais aprendizado pra vocês, de coisas que a gente aprende nas aulas, só que de uma forma bem simples e bem fácil de entender. Bom rapaziada, hoje eu tô aqui na Helimart, tá acontecendo hoje aqui aqueles voos panorâmicos, aquelas coisas que a gente fez aqui pra vocês com preço muito acessível, acabou as vagas muito rápido, a gente tá pra soltar em breve uma outra possibilidade dessa, mas ainda não tem data, então fica de olho lá no meu Instagram, assim você consegue saber quando eu soltar isso e aí eu vou avisando vocês também e agora também que vai ter o Close Friends também vai ficar mais fácil aí pra vocês. Bom rapaziada, assistindo esse vídeo aqui que eu vou colocar pra vocês agora, tem muita gente que fica querendo saber como é que funciona esse rotor, porque dá muita agonia, parece que vai cair tudo. Assiste esse vídeo aqui e espera que até o final do vídeo eu vou contar pra você como é que funciona esse rotor e como que é o nome dele, beleza? Bom rapaziada, é o seguinte, todos os helicópteros eles têm vários tipos, vários tipos de rotores, cada um tem o seu tipo, o mais comum que a gente está acostumado a ver são os rotores convencionais, os rotores convencionais são esses igual a gente vê de R44, que funciona basicamente com um rotor em cima e um rotor de cauda aqui atrás, a mesma coisa acontece com o esquilo, um rotor em cima e um rotor de cauda atrás e vários outros helicópteros como a gente tem aqui dentro desse hangar. Eu vou entrar dentro do hangar aqui que tem vários, eu já vou mostrando pra vocês os modelos aqui e os tipos de rotores e quantas pás tem. Então bora aí comigo que vocês vão ver agora. Os rotores que a gente tem são os bipás, né, igual os dos Robinson, que a gente já está acostumado a ver, que são esses daqui, que tem uma pá pra lá, uma pá pra cá, ou seja, dois rotores e o rotor de cauda. A gente também tem a opção do igual dos esquilos, igual do B4, que são esses daqui, três pás, né, uma pra lá, uma pra trás e uma pra frente. E com o rotor de cauda também, assim como esse esquilo aqui também e assim como esse B4 que a gente está vendo aqui, que também tem o mesmo conjunto de rotor muito parecido com o do esquilo, tá. Aí além dos de três pás no rotor principal, a gente também tem os quadripás e os pentapás. Não tem nenhum pentapá de cinco pás, tem mais pás, tem de seis, sete, oito, enfim, por aí vai. Mas não são muito comuns, né, por exemplo, aqui no hangar o único que a gente tem em quatro pás é esse BEL 430 aqui, tá. Mas tem vários modelos, tem BEL 407, que são quatro pás, tem a Agusta 109, tem... Falei que eu anotei vários aqui, só que... Olha o Vitor fazendo o roteiro, hein, isso é uma coisa que não é pra qualquer um, hein. A CH145 com o rotor de quatro pás, porque ele também tem um rotor novo agora pentapá. Bom, pra ficar mais fácil pra vocês, eu vou colocar várias fotos de vários helicópteros aqui, que tem tipos de pás diferentes aqui pra vocês verem, tá. Então vamos lá, ó. Helicópteros bipás. R66, R22, R44, BEL 505, BEL Jet Ranger, BEL 230, o AH-1, que é o helicópter... Eita nóis, alguém ligou aqui. O E-TEC Helicópter One, também tem o famoso Hewie, né, nosso sapão aí, o UH-1, Utiliter, Helicópter One, enfim, tem vários. Tripás, tem o Gazelle, tem o Schweizer, tem o B-4, tem os helicópteros da Enstrom, a grande maioria deles são tripá também. O que mais que a gente vai ter? Os helicópteros quadripás, como eu falei pra vocês, a CH145, 135, BEL 407, BEL 430, Agusta 109, enfim, tem um monte. E pentapá, que são de 5 pás, Agusta 139, EC155, EC725, que é o Jaguar do Exército, enfim, tem um monte, tem um monte, tá. Tem um 44 decolando aqui, ó, que legal, mostrar pra vocês. Aproveitando que ele já decolou, agora a gente pode falar. Como eu já expliquei pra vocês todos os helicópteros de rotores convencionais, né, que são os tipos normais, que a gente costuma ver, a gente também tem o tipo de rotor coaxial, né, o duplo coaxial. O que é o rotor duplo coaxial? É igual dos camóveis, é aquele que tem dois rotores um em cima do outro, tá, cada um girando num sentido, e aí isso é bom porque anula o torque. Geralmente esses helicópteros têm grande capacidade de carga, isso é bem legal também. Se eu não me engano, tem no Camove 32, tem outros tipos de Camove que são helicópteros russos, só poderia ser russo, um negócio maluco desse. E também tá começando a chover que eu vou ter que entrar. Eu tenho uma foto, cara, do lado de um Camove laranja que tava no Helipark alguns anos atrás, muito legal. Se liga nessa foto aí, olha que top. Bom, então basicamente o que acontece ali, cada rotor gira pra um lado, isso anula a necessidade de ter um rotor de cauda, porque um já anula o torque do outro, e quando você precisa fazer curva no pedal, vocês vão me perguntar isso, se tem pedal ou não? Tem, tem pedal sim, e as curvas com pedal você basicamente faz um rotor meio que muda um pouco o ângulo de passo, então ele gera menos atrito, então o torque do outro acaba ficando mais evidente, assim ele faz curvas de pedal. E aí atrás só tem aqueles estabilizadores e mais nada. O grande problema dele é pra construir aquilo, porque é uma engenharia bem complexa pra construir aquilo, tá? Não é fácil. Maior tensão também, não são todas as pessoas e todas as fabricantes em todo o país que mexe nisso, então você acaba tendo que ter um pessoal treinado específico pra isso. Então esse talvez seja o ponto negativo deles aí. Como começou a chover ali fora, eu vou terminar esse episódio sentado aqui dentro desse esquilo. Ai, bati em algum lugar aqui. Vou terminar esse episódio dentro desse esquilo aqui, porque tá bem clarinho aqui. Ó que legal esse esquilão aqui, ó. Tá meio escuro aqui, não dá pra ver muito bem, mas ó, animal. Esquilo da L-Mart aqui. O próximo helicóptero que a gente vai falar, o próximo tipo de rotor que a gente vai falar agora, é o que vocês já viram no começo do episódio, né? Que é o K-1200, que tem o rotor duplo sincronizado. O que que é o rotor duplo sincronizado? Como vocês viram no vídeo, dá uma agonia absurda de assistir esse helicóptero acionando, porque as pás passam uma dentro das outras, tá? É... É, mas por que que tem esse motivo, né? Esse rotor especificamente, ele é meio que montado em V, né? Geralmente são dois motores, né? Dois motores a reação, enfim. Mas também pode ser um motor só. E aí o grande lance desse helicóptero é carregar carga. Ele tem um poder de içamento de carga muito alto. Só que ele tem os pontos negativos dele. Como as pás, elas ficam meio em grau, as pás na lateral passam muito próximo do chão. Então você tem um limite de movimento lateral próximo ao solo muito pequeno. E realmente tem que ficar atento com isso, porque realmente é muito perigoso, tá? Aqui no Brasil eu não conheço nenhum. Ele tem o nome de K-Max ou K-1200, como vocês estão vendo aí na tela o vídeo dele decolando, acionando, um monte de coisa. Dá uma agonia absurda esse rotor, cara. Parece que vai pegar um no outro e vai destruir tudo. É um negócio muito estranho. Um outro pró dele também, o downwash, né? Que é aquele fluxo de ar que o rotor joga pra baixo. Também é bem menor do que outros rotores. Então isso também ajuda, principalmente na hora de carregar as cargas. Agora fala aí pra mim, se você também acha muito, muito, muito agoniante esse rotor, escreve aqui pra mim. Se você também não fica assistindo ele e parece que a qualquer momento vai pegar uma pá na outra e vai acabar com tudo. Escreve aí pra mim que eu também quero saber. Um outro tipo de rotor que a gente tem é o rotor duplo lado a lado, que não é tão comum. O maior helicóptero do mundo, que já existiu até hoje, que foi o 1000 V12. Ele teve um rotor desse tipo, um duplo lado a lado, que foi basicamente pra carregar peso. Mas ele não entrou em linha de série, se eu não me engano existe só um modelo desse helicóptero. Por isso que ele não é considerado o maior helicóptero do mundo, porque ele não entrou em série. O que entrou em série foi o 1000 M26 e esse sim é considerado até hoje como o maior helicóptero do mundo. Então basicamente como que funciona esse rotor? Cada rotor gira de um lado, o que anula o torque também. Mas é um trambolho, cara. Imagina pra pousar isso num pouso em qualquer lugar. Os rotores são gigantescos, é imenso, mas carrega muito peso. Então dependendo do tipo de operação, se eu não me engano ele foi criado pra uma operação e já era. Então nunca foi mais usado. É basicamente a fuselagem do avião com dois rotores, um de cada lado. Um negócio maluco, feio demais, horroroso. Então, sei lá. Bom, o próximo tipo de rotor que a gente tem é o rotor em tandem, tá? O rotor em tandem é de um helicóptero que a gente já filmou aqui no canal. Que foi o Chinook, o CH-47. E também o antecessor dele, o CH-46. É, enfim, tem várias nomenclaturas. É muito grande, quando você vê de perto é um negócio assustador de grande, tá? O grande pró dele, sobra muito espaço pra levar coisas dentro dele e tal. Porque os rotores são, tipo, duplos longitudinalmente. Então, fica um rotor muito grande na frente e um rotor muito grande atrás, tá? A forma correta de falar é de expostos longitudinalmente, tá? Mas a gente tenta sempre falar da forma mais simples aqui pra vocês, tá? Os professores de teoria de voo aí que me desculpem. Bom, diferente dos helicópteros convencionais, que tem um rotor em cima gerando sustentação vertical e o outro lateral. Nesse caso, os dois geram sustentação vertical, tá? Basicamente, o rotor atrás, ele tem um movimento igual o da frente. Só que é um pouco mais limitado. Então, ele faz a função de pedal. Esse helicóptero foi construído aí numa Joint Venture da Boeing com a Bell. E foi usado muito aí pelo exército americano, né? Pra carregar tropas, justamente por essa facilidade que ele tem de fuselagem. De poder colocar muita coisa e poder variar muito o centro de gravidade. Porque ele tem dois rotores, então você consegue variar muito o centro de gravidade. Pra, basicamente, pra exemplificar pra vocês, a gente consegue colocar toda a tropa na parte de trás ou toda a tropa na parte da frente que ele não vai sentir muito. O que é muito diferente em helicópteros normais. Se a gente for em um desses helicópteros qualquer aqui, dentro desse hangar, e amarrar um peso muito grande lá na cauda, vai mudar muito o centro de gravidade e provavelmente você não vai conseguir nem decolar. Então, realmente tem muita diferença essa parte de centro de gravidade, tá? O ponto negativo dele é que ele é muito complexo pra manobrar. Precisa de mais de três, quatro pessoas na tripulação, né? Duas, três pessoas ali na parte da cabine, pilotando, engenheiros de voo. Duas pessoas, geralmente, nas laterais pra ajudar a manobrar. Porque os rotores são muito grandes e ele é muito extenso lá pra trás, tá? Mas é muito bom. O exército americano usou muito essa máquina aí, a marinha e tudo mais. Inclusive, rapaziada, vou deixar o link aqui pra vocês. Quando a gente viu o Chinook lá na L-Expo, vou deixar esse episódio inteiro pra você, pra você ver. Tirou várias curiosidades, várias coisas legais. Tô deixando o callzinho do episódio aqui, ó. Clica nesse quadradinho aqui pra você assistir. Ficou muito legal esse vídeo aí. Vale a pena você ver. E foi uma das máquinas, as maiores máquinas que a gente já viu de perto, tá? Então é muito legal. Você vê o tamanho daquela pá. Chega pertinho da minha cabeça. Assiste lá. Ficou bem legal esse vídeo. Agora a gente vai falar de um tipo de rotor mais incomum do mundo, que é o rotor a jato. É isso mesmo que vocês estão pensando. Bom, esse único modelo em produção se chamou Healer Hornet. Tô deixando aqui o vídeo pra você ver desse helicópter. O vídeo não, na verdade é a foto, porque acho que nem tem vídeo disso voando. Mas se tiver, a gente vai colocar aqui na edição também. Basicamente são presos nas pontas das pás, uns mini motores a reação ou até mesmo um ar pressurizado e faz com que esse rotor gire rapidamente e gere ostentação. Mas, cara, obviamente só foi um produzido no mundo disso, porque acabava com a vida útil das pás. A força centrífuga era tão grande que destruía as pás em pouco tempo, tá? Fora, barulho excessivo, consumo de combustível estratosférico. Esse tipo de helicóptero não foi pra frente, tá? Mas é muito legal saber que um ser humano inventou um bagulho maluco desse, né? Dona Aline, mandando ver ela. Bom, rapaziada, vocês estão vendo que eu tô falando muito dos rotores principais, mas eu não tô falando dos rotores de cauda. justamente pra esse episódio não ficar muito extenso. Então, cara, se você quer que eu faça um episódio só falando dos tipos de rotor de cauda, escreve aqui embaixo pra mim, aqui nos comentários, eu vou gostar muito de saber. E assim é uma forma que eu tenho de entender o que vocês querem assistir, beleza? Então escreve aí pra mim, que eu vou gostar muito. Ó a galera ali, ó, tirando foto lá. E a gente tá aqui gravando o episódio aqui pra vocês aqui. Um dos rotores que eu considero como os rotores do futuro são os rotores Tilt Rotor. Bom, basicamente o V22 Osprey e o AW609 tem esse tipo de rotor. São rotores que eles ficam verticais, mas eles também deitam e ficam como se fosse, sei lá, um avião King Air, alguma coisa. Aquilo ali não são rotores igual de helicóptero normal. Aquilo ali são hélices mesmo, tanto que elas são gigantescas. Aquilo ali, pra mim, alia o melhor de dois mundos, que é o voo vertical. Você consegue ter a manobrabilidade vertical e ao mesmo tempo a velocidade do voo horizontal. Pra mim, uma das coisas que vai se tornar no futuro é esse rotor, porque ele é muito bom. Ele alia essas melhores coisas, tá? Pra você ter uma ideia, esse projeto custou vários e vários bilhões pra ser desenvolvido, mas isso, obviamente, o exército já tá comprando esses helicópteros e aí ele, possivelmente, o V22 vai substituir o que hoje é o Chinook. Lá nos Estados Unidos isso já está acontecendo, tá? Antes que vocês me perguntem, ah, mas se o motor falhar, ele cai e tal. Cara, a transmissão é conjunta, tá? São dois motores e a transmissão é conjunta que passa potência pros dois. Mas, obviamente, se ele der uma falha mecânica e um desses rotores vir a parar, com certeza isso vai dar um grande problema. Os rotores giram em direções opostas pra anular o torque, o que não tem a necessidade do rotor de cauda, tá bom? Por enquanto, esses tipos de helicópteros são usados apenas pra uso militar. Quem sabe no futuro a gente vai poder ter esses helicópteros aí pra gente que é civil, tá? E por último, rapaziada, tem o helicóptero quadrirotor, que basicamente é o que a gente vê nos drones, tá? O que você vê num drone hoje é quadrirotor. A cada dois rotores giram numa direção, o que anula o torque também, então eles são muito controláveis e o que eu considero também como o futuro da aviação vertical, tá? Dos helicópteros aí, né? Que são os quadrirotores pra principalmente mobilidade urbana. E aí agora vai entrar também essa questão híbrida aí, muito do potencial dos motores elétricos, das baterias elétricas. Isso aí vai ser muito legal também. A gente já tem alguns projetos de quadrirotores, por exemplo, o Bell Nexus, que a gente também foi na L-Expo, a gente fez alguns vídeos aí, ó. Vocês vão ver aí, vocês vão ver algumas imagens do Bell Nexus aí, que a gente fez lá na L-Expo. E também a Embraer tá desenvolvendo um quadrirotor que é bem, não digamos parecido, mas a tecnologia é parecida com essa também. Então as grandes montadoras estão de olho nisso e isso com certeza absoluta eu posso te afirmar é o futuro do nosso voo vertical, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse episódio, dessa aula aqui que eu dei dos tipos de rotores pra vocês, tá? Isso aqui pra quem tá estudando, piloto privado, piloto comercial, teoria de voo, conhecimentos técnicos, esse episódio é muito legal. Ou até mesmo você que é entusiasta, você que quer estar por dentro, se você que tem curiosidade sobre esse tipo de coisa, também é muito legal de saber. Então é isso, eu vou ficando por aqui, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não sai do vídeo antes de dar o likezinho e antes de se inscrever no canal. E eu vou deixar outro episódio aqui pra você também, que foi a visita que a gente fez lá no estande da Bell na L-Expo e eu vou deixar a playlist inteira pra você assistir aqui, porque tem muita coisa legal lá, principalmente de coisas que eu falei nesse vídeo aqui. É isso aí, tamo junto e é nóis. Até a próxima. Ó a galera toda que veio voar com a gente aí, ó. Todo mundo aqui, ó, esperando lá de fora. Para bem legal.